Oi, gente! Começando mais um vlog aqui no canal. Hoje é quarta-feira, agora são nove horas da manhã. E o tio do Juliano tá quase chegando aqui em casa pra colocar o piso ali pra mim, deixar tudo arrumadinho. Eu acho que ele vai fazer hoje mesmo, porque é pouca coisa, né? Então, eu acho que hoje mesmo ele termina. E eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar. Ah, gente, vai ficar muito bom, né? Então, é isso aí, gente. Eu vou compartilhando com vocês o meu dia. Aqui amanheceu meio friozinho, sabe? Tá um vento. E é isso aí, gente. Eu vou compartilhando com vocês tudo. Então, vamos lá, gente. Bora pra mais um vídeo. E eu, gente, vou colocar um feijãozinho aqui de molho. Vou deixar uma hora de molho, uma hora e meia. E olha, gente, o tio do Juliano chegou com a tia do Juliano, né? E olha o que ela trouxe pra mim. Alface, couve, que é do sítio dela. Olha que delícia. Já vou fazer no almoço. Trouxe banana também. Olha, trouxe um monte de banana. Que delícia, né? E aqui coloquei um bacon de molho, porque esse bacon tá muito salgado e eu quero fazer ele no meio do feijão, que fica gostoso. Daí eu lavei bem lavadinho o bacon. Vou deixar um pouco aqui de molho pra sair um pouco do sal, né? Agora, gente, tô indo no mercado comprar uma carninha pra me fazer meu almoço, né? E o tio do Juliano com a tia dele também almoça em casa. Então, vou lá comprar uma carninha. Acho que eu vou comprar uma carninha de porco, uma costelinha assim de porco, que é gostoso, né? Aí eu acho que eu vou fazer isso de almoço. E olha, gente, tá saindo o sol. Olha como tá ficando bonito o dia. E tá esquentando também. Tava tão friozinho de manhã. Agora tá esquentando. Tá ficando bem gostoso. Gente, já cheguei do mercado e aqui, ó, trouxe uma carninha de porco, é, costelinha de porco. Já tá lavadinha, daí coloquei aqui alho, sal, pimenta, aí só misturar. E aqui, ó, coloquei bacon pra fritar, cebola e alho, que hoje eu vou fazer meu feijão diferente. Já vou cozinhar aqui junto com o temperinho, vai ficar gostoso assim, né? Mudar um pouco. Eu vou dar uma refogadinha aqui, daí eu já venho colocando o feijão. Olha, gente, coloquei um pouquinho também aqui de colorau. Agora eu venho colocando o meu feijão. Vou deixar cozinhar, ó. Colocar a água primeiro, né? Eu tenho água quente aqui, ó. É tão bom, né, ter água quente que daí já vai adiantando aqui o cozinho. Aí sal eu vou colocar depois. Porque como o bacon já tem sal, eu coloquei também um pouquinho do alho. Então eu vou ver o sal só depois de cozido. Aí que delícia que vai ficar, né? E aqui, gente, já coloquei a carninha de porco pra ir fritando, né? Coloquei banha e coloquei também um pouquinho de água. Porque a carne de porco tem que ficar bem cozidinha, né? Coloquei a couve picadinha. E eu cortei, gente, a couve assim, grossinha, porque eu vou fazer ela refogadinha. Eu vou fazer assim uma farofinha, sabe? Vou refogar ela e depois colocar farinha de milho. Aí quando eu faço assim, eu gosto de cortar ela mais grossinha. Mas quando é pra salada, eu corto bem fininha. E aqui, ó, eu vou lavar o alface, que eu vou fazer uma saladinha de alface também. E aqui, ó, eu vou fazer uma saladinha de alface. E olha, gente, a minha tia trouxe também cebolinha pra mim. Olha que delícia. Tudo da horta dela. Lavei aqui. Agora eu vou picar pra mim guardar, né? Vou deixar guardado assim num potinho dentro do freezer. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aqui, olha, gente, fritando a linha, também começar a fazer o meu arroz. Olha como fica a minha carninha. O feijão eu já desliguei e aqui já coloquei a cebola pra depois eu fazer a minha cor. E olha o meu feijãozinho, que delícia que ficou. Muito bom. Experimentei um pouquinho. Pensa, um sabor maravilhoso. E aqui, ó, fritando a cebola pra mim fazer a minha cor. Ok. Andrei. E aí E aí E aí E o meu almoço ficou pronto, gente. A covinha, que delícia, arrozinho bem branquinho, carninha de porco, feijãozinho e a saladinha de alface. Tudo uma delícia. Por aqui, todo mundo já almoçou, tava uma delícia o almocinho, limpei tudo, só não mostrei pra vocês eu limpando, mas olha gente, tudo limpinho, limpei a mesa também, a única coisa que eu não vou limpar é o chão, vou esperar eles terminar de colocar o piso lá, né, daí que eu venho limpando tudo, senão não adianta perder tempo, né, porque vai cortando o piso, daí vai fazendo um pó que nossa. Agora gente, eu vou limpar essa janela aqui, porque tá bem suja, gente, então eu vou dar uma limpadinha aqui pro lado de dentro, porque olha, eu não tô aguentando de ver essa janela suja. Tchau. 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 E aí, gente, terminei de limpar, hoje eu vou limpar só pro lado de dentro, mesmo essa que tava com bastante, assim, sujeirinha, sabe, bastante marquinha, mas ó, já ficou bom já. Tchau. E aí, gente, passou um tempinho aqui, agora já é quase seis horas, e agora que o tio Juliano terminou de colocar o piso aqui na parede, aí gente, ficou tão lindo, mas acabou não dando tempo deles terminar tudo, só faltou o rejunte ali num pedacinho. Eu vou virar a câmera aqui pra vocês verem como ficou lindo, gente, nossa, ficou ainda mais clarinho aqui na área gourmet. E olha, gente, que lindo que ficou, é como minha tia falou, ficou ainda mais clarinho aqui dentro, ficou muito bonito, né? Então, essa parede, eles finalizaram, só faltou aquela, ó, mas amanhã é coisa muito rápida, é só passar o rejunte, terminou, e aquele piso que você está vendo meio sujinho lá em cima, é piso que já tinha aqui, que sobrou, sabe, daí acabou sujando, mas é só limpar e pronto. Ai, gente, mas olha que bom que ficou, agora acabou, assim, aquela umidade que tava tendo, na verdade nem era uma umidade, era um negócio estranho, que sempre ficava, assim, esfarelando a parede, sabe? Não tinha, assim, umidade mostrando que tinha água, mas a parede sempre tava esfarelando, tipo, a tinta, sabe? Era um negócio muito estranho. Mas agora, olha, ficou muito bom, né? Nossa, eu amei, vai ficar bem bonitinho na hora que arrumar tudo, agora eu vou poder também colocar o meu pendente aqui, né, na mesa, vai ficar lindo, vou poder tá decorando tudo aqui, né? Gente, tô começando a fazer minha janta aqui, vou fazer um macarrão de panela de pressão, bem, assim, simplesinho, e eu vou fazer só pra mim e pra Rafa, porque o Léo, ele já jantou com o meu pai, ele foi jantar chuleta, os dois foram comer chuleta, e o Juliano não gosta de macarrão, então vou fazer pra mim e pra Rafa, e olha aqui, gente, coloquei cebola pra fritar, fica ainda mais gostoso se tiver carne moída, um frango desfiadinho, é, bem, com calabresa, mas como não tem nada disso aqui em casa, vou fazer assim bem simplesinho, mas assim, já fica uma delícia. Então, ó, minha cebola já fritou aqui, agora eu vou colocar um pouquinho de colorau. Aí, gente, já foi o colorau, deixa eu dar uma solvida nele aqui, uma gosturinha, né? Agora eu vou colocar um pouquinho aqui, ó, de molho de tomate, não muito, eu vou fazer pouquinho, né, senão fica muito forte. Agora, vou colocar a água aqui, e eu já tenho água quente aqui na minha chaleira. Aí, vou colocar também um pouquinho de sal aqui. Então, olha, gente, eu vou colocar aqui um pouquinho de sal na água, né? E agora eu vou colocar o macarrão, e hoje eu vou usar esse daqui, ó. Lembra que eu comprei ele na compra do mês? E olha que bonitinho que ele é. Tá falando que é boca de leão. Então, eu vou colocar o macarrão aqui. Acho que deu já, porque senão vai ser muita coisa, só pra mim e pra Rafa. E eu vou colocar mais um pouquinho de água, porque tem que cobrir o macarrão. Aí, gente, tá bom já. Aí, agora eu vou fechar a panela, e a hora que pegar a pressão, abaixo o fogo e conto cinco minutinhos. Aí, depois, venho colocando creme de leite e mussarela. Gente, eu que deixei passar cinco minutos. Eita vida, esqueci, que raiva. Mas vai dar certo. Agora, eu vou vir colocando aqui o creme de leite. Mas eu não vou colocar toda a caixinha, não, porque vai ser muita coisa. E agora, eu vou colocando aqui a mussarela. Vou colocar umas três fatias. É só eu misturar isso aqui, até derreter esse queijinho. E tá pronto o nosso macarrãozinho, né? Delícia. E olha, gente, que delícia que ficou. Olha, o queijo puxando, muito bem. O queijo puxando, muito bem. Gente, já jantamos e tava uma delícia o nosso macarrãozinho. Muito bom, faço na casa de vocês também. Muito simplesinho de fazer, mas fica tão gostoso, muito saboroso. A Rafa comeu um monte, né, Rafa? E a gente rapou a panela, que é muito gostoso. E agora estamos aqui, chupando uma melancia. E eu vou finalizar esse vídeo. Porque eu finalizando esse vídeo, eu vou editar. Pra amanhã, você está podendo assistir, que é sexta-feira, né? Aí, eu vou dar uma ajeitadinha aqui na cozinha. E é isso aí, gente. Muito obrigada pra vocês sempre estarem aqui comigo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Big beijo pra todos vocês. Beijo e tchau. Dá tchau. Tchau. Big beijo.